Fala galera, beleza? Fim de tarde, Balneário Camboriú, 5 e meia da tarde, tá fazendo 24 graus. Vamos dar aquela pedrada aqui na Avenida Atlântica, vamos ali até a central pra ver como é que tá o movimento. Vai vir chuva aí, hein? Vai cair um temporal. Temporal, hoje é sexta-feira, sextou Balneário Camboriú. Mano, vai cair um temporal, tá preto pra ali, tá chegando novo em preta, preta carregada. É pé d'água, mas amanhã o tempo vai ficar bonito, com sol, sábado e domingo, calor. Hoje fez calor também. Mas não deu pra vir aqui filmar de dia, mas amanhã eu vou vir filmar aqui, próximo almoço. Vamos filmar a praia, filmar o calçadão, filmar tudo aqui amanhã, amanhã e domingo. Bom, tá bem corrido pra mim, não tem como eu fazer mais live, gente. Eu tô trabalhando muito. Na realidade eu não tô tendo tempo nem de fazer vídeo, mas tô fazendo aqui na raça. Tô na raça, fazendo vídeo. Vídeo a gente não para não. Vamos dar aquela pedaladinha aqui, ver como que tá o movimento. Por enquanto, tá dando movimento aqui que eu tô vendo. Vamos ver até que horas. Sério mesmo. Vai cair uma chuva, hein. Vai cair chuva. O placar tá limpinho o céu, mas tá chegando carregado ali. Na central ali eu desço ali, dá pra inareia ali um pouquinho também. Aí a gente filma aqui, dá pra eu filmar. Mas vamos aqui, devagarinho aqui. Depois eu não vou voltar a trabalhar. Ótimo! Bom, gente, quem tiver viagem programada pra cá aí, ó, pra família, temporada, não sei, quando vocês quiserem vir, família aí. Quiser fechar um pacote comigo de passeio, tá? Tem carro aí à disposição. Pra levar aí, pra fechar um pacote diário. Pacote diário de passeio. Ih, já tá chovendo. Levar a família aí, onde a família quer. Ou meio-dia, não sei, por vontade do dia, o dia inteiro, vocês escolhem. Entre em contato comigo aqui, ou no Instagram. A gente pode fechar aí um pacote, passear aí pelo Balneário, não sei, se quer Itapema. A gente vê aí o pacote, o valor, depende de onde vai, direitinho. Tem carro aí agora à disposição. Pra levar a família. É, no máximo, três pessoas atrás e uma na frente, tá? Só isso que o carro cabe. Pode entrar em contato comigo. Bom, tá começando a chover. Vamos ver até quando a gente vai conseguir filmar, vamos ver. Olha lá. Será que vai mesmo cair água? Mas vai ser chuva rápida. É que fez muito calor, né? Fala abafada hoje. Bom, se chover a gente vai correr pra debaixo de algum lugar aí. Pelo enquanto dá. Tá só chovendo. Chegando fraquinho. Tá começando a chover. Engando. Nele. Que coisa que faz. E aí É. E aí E aí E aí E aí tá pegando tá pegando acelerar um pouquinho aqui eu chego ali até a central e eu acho que já vai começar a chover ali mesmo aumentando aqui a churra e aí eu acho que era central né Tá aumentando, tá aumentando Tá ficando escuro aqui, escuro Tá caindo um pé d'água Ah, o pessoal tá correndo, vamos lá pra central Porque se tiver muito, tem como eu me esconder ali na central Porque pelo Google é uma chuva passageira 10 milímetros Tá aumentando a chuva, vamos correr lá pra central Praia, clarinho Tá bem tranquilo aqui Ah, não tá chovendo não, agora olha pra lá Olha a situação Olha pra lá Caraca, mano Tá preto lá Temporal A gente vai esperar passar o temporal Debaixo alguma marquise, hein Ó, chuva Carro Aqui atrás de novo, ó Caiu gota d'água aqui, eu vou limpar a lente aqui Segura a onda aí, pra ver que caiu água aqui Bom, voltamos, tiramos aqui A água da câmera Deu uma gotícula aqui, bem na lente, certinho no meio Tá cheia aqui, abriu aqui o sinal Bom, vamos ficar aqui maroto ali embaixo Vendo as pessoas passarem a central Vou procurar um lugar aqui Tá cheia, mano Se hoje tá cheia, amanhã, hein Mostrar atrás Bom, vamos ficar aqui um pouquinho Que tá aumentando a chuva A gente vai ver as pessoas Passar aqui O calçadão central Deixa eu abaixar aqui o pezinho Da bicicleta E o movimento da central Ixi, tem música aqui, mano Por onde aí? Tchau 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 Preto, prefoto Vamos caminhar mais um pouquinho A chuva apertou A chuva Cortou a chuva Caiu aí a pancada Vai ficar aqui Olha o temporal Espencou Mas vai ser rápido essa chuva Fechou o tempo Também consegui chegar a tempo aqui na central E aí E aí Oi, oi, é todo meu canal, né? Vite. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Está tudo parado, não sei se dá para ver, o ralo está entupido, por isso que a laga não dá vazão. Está quase 100% limpo, o céu. Olha, sai até um sol de novo, que doido, não é? Desaba o tempo e depois sai sol, está saindo sol. Olha, 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 olha. Fique parado. 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 Um grande abraço. Até amanhã. Fui. Fique parado.